Sabonete em barra, looks, essências do Brasil, broméria! Mais detalhes logo após a vinheta? Sore deu aí, tem mimasho, link está com! Roda a vinheta, KITUN! Minasan, konnichiwa, irashai masei Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu Gingin, gira gira, yoroshikonegaishimasu Seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo E fica à vontade para curtir E bora para comigo, prins! Sabonete sem parabéns Sabonete Lux Em barra, essências do Brasil, broméria 120 gramas, preço R$ 3,79 Grisserinado, revitalizadora, lux Botanicals Cada fragrância foi especialmente criada para revitalizar o seu corpo Mente e a alma Inspirada na exuberância da natureza do Brasil O seu momento de autocuidado é uma rotina de beleza diária A fragrância broméria é realmente inspirada na planta broméria Típica da mata atlântica E possui um acorde frutado, fresco e fluido Com notas cítricas Que transmite uma sensação de uma fragrância revitalizante E vamos ver Por dentro Vamos abrir o produto Cheirinho maravilhoso A cor dela é Vermelha, claro A parte da frente está escrito essências do Brasil A parte de trás não está escrito nada O cheiro é maravilhoso Ai, que cheirinho bom E as fórmulas possuem óleo de copaíba Com propriedades altamente hidratantes Além de conter glicerina Para evitar o ressecamento da sua pele Hummm Cheirinho de broméria Que delícia Hummm Broméria é essa flor aqui Super recomendo, hein Cheiro maravilhoso Sabonete em barra Minasá, mais uma vez Muito obrigada pela sua visualização Minasá, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente Abaixou Essências do Brasil Sabonete Lux Broméria Griserinador Beijo Até o próximo vídeo Reforçando o canal da Japinha Colorida Gente, por favorzinho É muito importante dar um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem dar uma morãozinha Curtidas básicas Não custa nada Yuppi Tchau